Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma demo Dessa vez o Project Timmy Tasha's Curse E... Não tem em português, então... Vamos lá Mais uma vez eu tive que mudar o áudio Porque não tem nem como mudar o áudio No jogo Ih! Mais um pinguim Ah? Mr. Moon Aqui é o plano da Sasha De trazer Pesadelos para as pessoas de Lucity Town. Já começou Estamos atrasados É hora de começar Por que a gente decidiu chamar isso mesmo? Project Timmy Shhh! Quieto! Sasha e o Pepe Pigeon Não podem saber que estamos fazendo isso Desculpa Aham Olha! Dá para correr! Uh! Para fazer o quê? Não! 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 Posso voltar? Será? Deixa eu descer de novo. Ok. Ok. Agora ok. 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 Oh meu Deus. Ah, esse joguinho aqui me lembra o Toad. Capitão Toad. Ah, eu posso correr com um X, né? Esqueci disso. O que? Aham. Belezinhozinho. Vamos lá. Ai, 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 ai. Por que que ele tá com aquele bigode ali? Ah, não era bigode não. Boca dele. 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 trazendo pesadelos pede da criança nossa, que mais grossa pinguim bora time, pelo amor de Deus oh meu deus, que isso? crendo vamos ajudar a criança astral projection vamos fingir que eu não sei como fazer isso se eu não sabe, não e eu não sei projec 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 final O que é que eu estou fazendo a Dream Puzzle? Ok Hello Timmy Hum Hum O Ah O Oh! Pam, 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 pam! Ai, ai, ai! Não tem bônus, não tem bônus, não tem bônus. Tchau! Tchau! Oh, ela pode morrer! Interessante! Oh, ok Ah 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 Magic one Magic one Wing beats down With a score of A plus Ah Defeat two snakes in a single trap activation Olha Como What does that mean? Já? E aí 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 Vamos lá Vamos lá Isso me lembra muito o joguinho do Toad Tchau 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 E aí Tchau Tchau Peraí, peraí, peraí Ai Tantantantantantantantantantantantul Aqui, aí vem pra cá Como é que eu faço pra ir pra ali? Ahhh Olha aí O que é? Tu deu certo? O que é? Ah... Ah, ok, o que é isso? Confuso demais pra minha cabeça Já comecei, não vou me certo pegar os troços Aí já começa, já começa Uh, chefão Vamos lá Eita, meu Deus Eita Pra você Jimmy, um interno Um interno não, é um Oh, meu Deus, um trainee I'm a Deus Hehehe Meu Deus Can I jump Nice skip Skip, 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 skip No, skip Ah, meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.